Fala aí gente, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos estejam bem. Bom meu povo, estou de volta, estou de volta. Aê meu povo, que bom estar aqui com vocês, novamente de volta no nosso canal. Estudo fácil, olha que beleza meu povo. E agora na nossa segunda aula de 2022, olha que bom, bom estar aqui com vocês. Estava com saudades e olha, para você que ainda não viu a nossa primeira aula de 2022, que foi uma aula também de física do setor B, que no caso é a nossa aula de hoje. É um tema de segunda série, tá bom? Então lembrando disso, é um tema de segunda série. E aí nós vamos falar de ondulatória, que é uma parte que também envolve acústica. Ondas sonoras no tubo, na aula de hoje é o tubo fechado, tá bom? Na aula passada foi o tubo aberto, link estará na descrição. E também aqui nos cards, beleza? Bom, esse tema está nas aulas 42 a 47, da pochila de número 8 do sistema ângulo de ensino. E nessas aulas eu vou englobar a parte teórica e a parte prática, que envolve a prática de exercícios, tá bom? E olha, começamos o nosso 2022 muito bem, já que temos a nossa câmera agora em aula também. Então teremos companhia, eu, você, você e eu. E aí, ó, só alegria, tá bom? E também aproveito para divulgar o nosso Instagram, arroba, underline, estudo.fácil, tá bom? Para você que ainda não segue, vai lá seguir. E o nosso canal no YouTube é Estudo Fácil. E para você que ainda não é inscrito, já se inscreve, deixe o seu like no vídeo, ative as notificações e também compartilhe com seus amigos. Beleza, meu povo? Então, para começarmos a nossa aula da melhor maneira, bora soltar a vinheta do canal e a gente continuar a conversa. Simbora, meu povo! Ae, meu povo! Agora sim, estamos de volta. Olha que beleza. Gente, às vezes eu vou ficar olhando aqui, né, para algumas coisas. Aqui eu tenho o celular que está cronometrando e tudo mais, sem ficar de olho em tudo aqui. Ainda estou me acostumando com tudo isso, viu? Bom, bora começar? Então sim, bora. Gente, lá no comecinho de ondulatória, né, já fizemos algumas aulas sobre esses temas, né, que envolvem a parte de ondulatória. Eu defini o que era um pulso e o que era uma onda. Relembrando, pulso é apenas uma perturbação, que é gerada em apenas um ponto ou em uma região, que vai se propagar e se reproduzir nos demais pontos. Lembrando que esta propagação de um pulso envolve transferência de energia, tá bom? Mas não tem transporte de matéria, como está aí neste GIF, tá bom? Então lembrando que é transferência de energia, sem que haja transporte de matéria, tá bom? Isso às vezes pode ser pegadinha para você que está fazendo, às vezes, um exercício de múltipla escolha, ou exercício de afirmativas, verdadeiro ou falso e tudo mais. Porque muitas vezes o cara que fez a questão quer ver se você está atento a este pequeno detalhe. Então, tome cuidado, é transferência de energia, beleza? Seguindo. Bom, o que era uma onda? Onda é a sequência periódica de pulsos, tá bom? Você vai ter uma grande sequência de pulsos, como se fosse a onda do mar, como está aí na imagem. E aí você vai ter aqui, ó, um pulso, outro pulso, aí assim vai indo, tá bom? E aí segue. Fechou? Tranquilo? Então, beleza. Bom, seguindo para a próxima tela, aqui é só a parte teórica, tá bom? E lembrando que é energia. Para a próxima tela, eu vou tirar a minha câmera rapidinho, mas eu já volto, tá bom? Porque vai ter um gráfico ali em cima, e aí eu já volto, tá bom? Mas eu continuo aqui. Então, seguindo, vamos lá. Temos este gráfico para analisarmos e relembrarmos algumas coisas. Quando você tem qualquer gráfico, você pode tirar dele o comprimento de onda, que nós chamamos de λ, que pode ser calculado e obtido de crista a crista, de vale a vale, ou de nó a nó. Vai ser o mesmo λ, tá bom? E aí eu lembrando, crista é a parte mais alta, vale é a parte mais baixa, amplitude é a altura máxima, né? Digamos assim, e aí fechou. E aí você também vai tendo aquelas variações que eu comentei até na aula passada, λ sobre 2, λ sobre 4. E aí você vai vendo, a gente vai analisando isso. Ah, Henrique, eu não lembro isso daí direito. Volta nas aulas que estarão no link aqui na descrição, tá bom? Que são as aulas lá de início de ondulatória, tá bom? Aí você corre lá, vê, está tudo bonitinho, beleza? Mas não é para esquecer isso, porque isso nós vamos utilizar em tubos, tá bom? Aqui, mesma coisa, tá bom? Aí outra coisa que nós também vimos nas outras aulas, a equação fundamental da ondulatória. Então, ela é fundamental. Que é calcular a velocidade de propagação da onda, que nós calculamos por λ sobre o período, ou λf. V é igual a λf, ou V é igual a λ sobre o período, tá bom? Lembrando que a velocidade da propagação depende do meio de propagação e do tipo de onda, tá bom? De uma forma bem simples e bem genérica para não confundir você. Velocidade depende do meio em que a onda se encontra e a frequência depende da fonte, tá bom? E aí o λ vai depender do meio, do tipo e da fonte, mas aí já é bastante coisa, tá bom? Você, lembrando, V igual a λf, sabendo aplicar tudo isso em qualquer exercício, você já saca com a vida ganha, tá bom? Bom, bora seguir, agora sim eu vou voltar com a minha câmera, vamos lá, deixa eu voltar aqui. Opa, meu povo, voltei, estou aqui, tá bom? Seguindo aqui, V igual a λf, gráfico bonitinho, tudo beleza. Fechou? Fechou, meu povo. Seguindo, vamos lá. Vimos também ondas transversais em cordas, tá bom? Quando a gente analisa essa parte de ondas transversais em cordas, a gente tem que lembrar da densidade linear, que nós chamamos de μ, tá bom? O que é a densidade linear? Você calcula, você faz uma razão entre a massa da corda e o comprimento dela. Massa está em quilograma, comprimento em metro, no SI, quilograma por metro, é a unidade da densidade linear da corda, fechou? Beleza. E aí nós também temos a equação de Taylor, que vai relacionar a velocidade com massa específica, com densidade linear, com área de seção transversal, com a força que é feita na corda, tá bom? Que é aquela equação que está ali embaixo, mas não vou entrar em ênfase nela neste exato momento, tá bom? Porque ela já foi trabalhada na aula anterior, tá bom? Então, tá aí, ó, vou colocar até um asterisco e aqui temos um lembrete para você ir lá, seguir o nosso Instagram, arroba, underline, estudo, ponto, fácil. Fechou, meu povo? Então, bora continuar. Vimos também essa parte que, para mim, é a parte mais importante, né, que envolve a parte de cordas, ondas sonoras em cordas, então a gente vai analisar, os harmônicos, né, essa parte já envolve a parte de acústica, né, de uma forma bem simples, que eu não vou entrar em tantos detalhes neste exato momento. Mas no modo fundamental, que é no primeiro harmônico de uma corda, nós começamos em um nó e terminamos em um nó, tá bom? Qual o motivo disso? Você acorda e está parada, então ela está parada, ela tem intensidade zero aqui. Você vai movimentar a corda, você pega um violão, no momento em que você passa o dedo assim, a corda se movimenta, que é o ventre, e vai terminar em um nó porque a corda vai parar. Tá bom? Então, no primeiro harmônico, você tem que o comprimento da corda é λ sobre 2. Isso daqui, este trecho aqui, ó, é λ sobre 2. E aí, então, você vai ter que L é igual a λ sobre 2 ou λ igual a 2L. Fechou? Fechou. E a cada harmônico que vai subindo, você vai acrescentando λ sobre 2. Então, no sexto harmônico, você vai ter 6 λ sobre 2. No caso, 3 λ é igual a L. Tá bom? E aí, você vai seguindo e tudo mais. Tá bom? É bem tranquilo isso, você sabendo aplicar, você está com a vida ganha também. Tá bom? E lembrando que a sacada de tudo isso, de cordas, é você não é decorar como é que faz. É você entender o processo, porque no momento da sua prova, no momento do seu vestibular, você já vai entender. Você não precisa decorar tudo isso e falar, ah, é isso, pronto. Porque, às vezes, decorar a gente não aprende mesmo. Tá bom? Então, o importante é entender e, se ficar alguma dúvida, manda lá no Instagram. Tá bom? Mas eu tenho certeza que você, aluno, estudante fácil, deve ter entendido tudo. Então, continuando aqui, mesma coisinha, já foi trabalhada na aula passada, tranquilinho. Bom, vimos também estas equações aqui, né? Nós até analisamos, ó, que a frequência de qualquer harmônico é o número do harmônico vezes a frequência do harmônico fundamental, né? Porque este daqui, ó, nada mais é que F1. Mas aí, você vai vendo conforme for o exercício, tá bom? Isso daí é para qualquer, eu disse, qualquer harmônico, tá bom? Guarde isso, que é super importante. Fechou, meu povo? Então, bora seguir. Agora, fala mesmo de ondas sonoras em tubos e só um momento que agora eu vou tomar minha água. Pronto, água tomada. Sim, bora. Ó, ondas sonoras em tubos, neste caso, os abertos. Eu vou passar bem brevemente, porque já foi trabalhada também na aula passada, tá bom? Então, corre lá para assistir. Bom, primeiro harmônico, nós temos este desenho aí. Henrique, por que começar em ventre e terminar em ventre? Lembrando que você tem, até usei a flauta, né, que ela já está guardada aqui, senão eu pegava lá. A flauta, você tem a parte da embocadura, que tem um tubo aberto, e no outro, na saída, também aberto. Ou seja, no tubo aberto, você tem duas extremidades abertas. Um tubo fechado é uma aberta e uma fechada. Aí, por que não é as duas fechadas? Porque, se forem as duas fechadas, não tem como entrar o ar. Por exemplo, no caso do sopro, tá bom? Então, no primeiro harmônico, você tem um ventre na entrada, porque é o sopro que você faz, porque você já vai movimentar as partículas, você vai movimentar o ar, né? E, no fim, você vai ter que sair escutando o som. Tá bom? Então, é no início um ventre, para você assoprar, digamos assim, né, de uma forma bem resumida, para a gente entender o básico e o essencial. E aí, no final, é o som para nós escutarmos, tá bom? Então, no primeiro harmônico, nós temos este desenho aí, lembrando que são dois ventres e um nó. E lembre-se que a quantidade de nós no harmônico vai definir em qual harmônico está. Então, no primeiro harmônico, um nó. No segundo, dois, no terceiro, três, quarto, quarto, e assim vai, tá bom? Então, este comprimento que está aí, é λ sobre 2, é o próprio comprimento L, o comprimento do tubo, tá bom? Então, lembrando que o que muda nos harmônicos é o λ, o L permanece o mesmo, tá bom? Então, λ sobre 2 é igual a L e você vai acabar chegando na mesma fórmula para cordas, que é Fn igual a N vezes V sobre 2L para qualquer harmônico, tá bom? Para o primeiro harmônico ficaria que a frequência do primeiro harmônico é 1V sobre 2L, fechou? Segundo harmônico, cresce de maneira proporcional e homeopática. Se você tem dois ventres e um nó, cresce um em cada, dois nós e três ventres, fechou? Tá aí, ó, três ventres, três ventres aqui, ó, opa, 1, 2, 3, dois nós, 1, 2, 3 ventres, dois nós. O número de nós determina o harmônico em que está. Qual que vai ser a frequência? 2V sobre 2L, tá bom? Fechou? Beleza! Terceiro harmônico, quatro ventres e três nós. Ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ah, que beleza! Simples, né? Bem de boas, meu povo! 3V sobre 2L é a frequência do terceiro harmônico. E já no quarto, vai ser 4V sobre 2L, lembrando que nós teremos cinco ventres e quatro nós. Fechou, meu povo? Então, é isso! E aí, na aula passada, nós também praticamos com cinco exercícios bem legais, que vale a pena você conferir. Tá bom? Então, corre na aula passada para assistir os exercícios também. Bom, está aqui esse quadro, aqui é um quadro bem resumo, que é bem legal você analisar com calma, tá bom? E agora, vamos falar dos tubos fechados, meu povo! Simbora! Bom, lembrando, vamos lá! Se nós temos uma extremidade aberta e a outra fechada, na extremidade aberta, como vai ser o sopro, que eu vou assoprar, vai sair o quê? Tem que ter um ventre. E aí, no final, como é fechada, tem que ter um nó. Ah, Henrique, entendi! Então, vai ser assim, ó, deste jeito aqui. Por exemplo, o primeiro harmônico. Você vai ter um ventre, um nó. Ah! Só que, neste caso, quanto que vai ser o comprimento? O comprimento do tubo vai ser quanto? Lambda sobre 4. Está aqui, ó, Lambda sobre 4. Isso aqui é a metade de meio de Lambda sobre 2. Metade de metade, um quarto. Então, Lambda sobre 4 é igual a L. Ah, Henrique, entendi! E aí, no momento em que você faz a mesma análise que eu tinha feito para o tubo e para as cordas, você vai chegar nesta fórmula aqui. O que vai mudar é o 4L embaixo, tá bom? Só que, atenção, em tubos fechados, nós não temos harmônicos pares. O que significa isso, Henrique? Nós não temos o segundo harmônico, o quarto harmônico, nem o quinto harmônico. Tá bom? Desculpa, nem o sexto harmônico. Nós só temos harmônicos ímpares. Henrique, qual que é o motivo, né? Ah, e outra coisa, só, então, a frequência do primeiro harmônico é 1V sobre 4L, tá bom? Qual que é o motivo disso? Se eu te falasse assim, Henrique, ô estudante, faz assim, ó, monta o segundo harmônico para mim em tubo fechado. Você não teria como fazer um desenho em que começasse em ventre e terminasse em nó. Você não teria. Por isso, nós já vamos para o terceiro harmônico, que vai ficar dessa forma aqui. E aí, neste caso, nós teremos quantos λ sobre 4? É só você contar aqui, ó, 1. Aqui nós teremos 2 e aqui 3. Então, é 3 λ sobre 4. 3 vezes sobre 4L. Tá bom? Tranquilo, né? É de boas. Então, pense assim, tubo fechado. Deixa eu ver se está tudo certo aqui na aula. Tudo beleza? Está cortando aqui um pouquinho, né, a ondas assim, né? Está bem junto. Mas, enfim, nas próximas aulas já vão estar melhores a câmera. Então, vamos lá, voltando. Pense o seguinte, tubo fechado não só tem harmônicos ímpares, não tem harmônicos pares. Tá bom? Primeiro harmônico, 1V sobre 4L. Terceiro harmônico, 3V sobre 4L. Quinto harmônico, logicamente, vai ficar 5V sobre 4L. Lembrando, começou em ventre, termina em nó. Então, ali você vai ter 1, 2, 3, 4, 5. 5 λ sobre 4. Tá bom? É só você pegar e dividir aqui. Beleza? Beleza, meu povo. É isso. Basicamente, 7º harmônico, você vai ter 7 λ sobre 4, 7V sobre 4L. Fechou? Eu acredito que sim. Henrique, é basicamente isso? É basicamente isso, meu querido. Só isso. Só isso aí, você vai ter o primeiro, o terceiro, o quinto, o sétimo, o nono, o décimo, o primeiro, o décimo, o terceiro. E assim vai. E aí, nós temos esta tabelinha aqui para facilitar você. Tá bom? Lembrando que, se eu tenho, por exemplo, no primeiro harmônico, a frequência do harmônico fundamental é 100, no terceiro vai ser 300, e no quinto, 500, e no sétimo, 700, e assim vai. Porque a frequência do terceiro harmônico é 3 vezes F1, a do quinto é 5 vezes F1, e assim por diante. Tá bom? Chega uma hora que a gente já pega o jeitinho e aí, ó, só alegria. Tá bom? Meu povo, tubo fechado é isso. Henrique, só isso. Solamente isto. Então, partiu exercício. Sim, bora. Esses exercícios estão bem legais, ó. Está aqui. Começamos com um já do Enem. Então, bora seguir aqui. Se o PowerPoint decidir funcionar, nós vamos fazer os exercícios. Pronto, olha lá. Só porque eu falei, tá vendo? Então, seguindo, meu povo. Enem 2020, segundo dia, nos diz o seguinte. Preste atenção que este exercício aqui é importante. Dois engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento de uma obra, cuja profundidade requerida é de 30 metros. L, certo? O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com os valores da frequência de duas ressonâncias consecutivas, assim como em um tubo sonoro fechado. Você leu isso, tubo sonoro fechado, já lembre-se que λ sobre 4 é igual a L. Já lembre-se disso. A menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi 135 Hz. E aí ele passa a velocidade do som e ele pergunta, se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual será o valor da próxima frequência de ressonância que será medida? Bom, vamos pensar o seguinte. Eu sei... Então, vamos lá. A menor frequência foi 135. Porém, qual que é o λ desta menor frequência? Porque eu tenho a velocidade, tenho a frequência. Posso saber o λ. λ eu deixei em 360 sobre 135 metros, para me facilitar depois. Tá bom? Beleza? Beleza. Lembrando dessa fórmula, então, L é igual a N λ sobre 4. Tá bom? É o que eu falei. Então, se você tem no terceiro harmônico 3 λ sobre 4, você vai ter 3 vezes λ sobre 4. E aí o comprimento vai ser igual a 3 λ sobre 4. Isso fechou. Tá bom? É aquele raciocínio lógico que eu fiz. Se no primeiro a gente tem 1 λ sobre 4, no terceiro 3, no quinto 5, no sétimo 7. Tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho L e tenho o valor do λ. Beleza, meu povo. Fechou. E aí, ó. Tá aí. Tá aí. Aí eu simplifico tudo bonitinho. E aí eu vou chegar que o N, então, é 45. Ou seja, o que é este N? No 4, enfim, no harmônico de número 45, nós temos a frequência 135 e este comprimento de onda. E aí, qual vai ser a próxima frequência? Se eu sei que são apenas harmônicos ímpares depois do 45, o próximo harmônico ímpar é o 47. Isso, exatamente. Então, na próxima, o N é 47. E aí eu quero saber a frequência. Beleza. V igual a λf, só que antes eu preciso descobrir qual é o λ. E aí eu vou aplicar naquela fórmula ali, ó, nesta daqui, que o L é igual a N λ sobre 4, eu vou descobrir o λ para conseguir aplicar em V igual a λf. Exatamente. Tá aí, ó. λ é 120 sobre 47. V igual a λf, vou descobrir a frequência que vai dar 141 Hz. Olha que beleza, meu povo. É isso, simplesmente isso. Era um exercício mais trabalhoso? Sim, era mais trabalhoso. Mas, olha, deu super certo. É bem tranquilo, você consegue construir todo um raciocínio aí, ó, e só alegria. Tá bom? Bora para o segundo, mas antes eu vou tomar uma água. Pronto, vambora, meu povo. Exercício número 2 da Unesp 2016 nos diz o seguinte. Um experimento foi feito com a finalidade de determinar a frequência de vibração de um diapasão. Um tubo cilíndrico aberto em duas extremidades foi parcialmente imerso em um recipiente com água e o diapasão vibrando foi colocado próximo ao topo desse tubo, conforme a figura 1. O comprimento L da coluna de ar dentro do tubo foi ajustado, movendo-o verticalmente. Verificou-se que o menor valor de L para o qual as ondas sonoras geradas pelo diapasão são reforçadas por ressonância dentro do tubo foi de 10 centímetros, conforme a figura 2. Considerando a velocidade de propagação do som, tá bom? É correto afirmar que a frequência de vibração do diapasão em hertz é igual a... Bom, gente, vamos pensar o seguinte. Tá aí a resposta. Vamos ver. Λ sobre 4 é igual a L. L é igual a 10. Então, eu preciso descobrir o λ. O λ vai dar 0,4 metros. Eu tenho λ, eu tenho V e quero saber a frequência. V é igual a λf. Já descobriu que a frequência é 850. Olha que exercício simples. Era um exercício bem tranquilo, só para você pensar em um negócio bem tranquilo. Não é nada demais. E aí, é só você olhar essa figura aqui. Se você olhava essa figura aqui, você já pensava que λ sobre 4... Isso aqui é um tubo fechado. Acabou. λ sobre 4 é igual a L. Você já matava o exercício. Olha que beleza. Simples, né? Fechou, meu povo? Bora para o 3. 3 também dá o Nesp, tá bom? 4 e o 5 é da FUVEST. Então, vamos embora. O Nesp 2011 nos diz o seguinte. Na geração da voz humana, a garganta e a cavidade oral agem como um tubo, com uma extremidade aproximadamente fechada na base da laringe. Opa! Henrique, pensei... Vi fechada, já pensei que λ sobre 4 é igual a L. Fechou. São na base da laringe, onde estão as cordas vocais. E uma extremidade aberta na boca. Nessas condições, sons são emitidos com maior intensidade nas frequências e comprimentos de ondas para as quais há um nó na extremidade fechada e um ventre na extremidade aberta, como ilustra a figura. As frequências geradas são chamadas harmônicos ou modos normais de vibração. Em um adulto, este tubo do trato vocal tem aproximadamente 17 centímetros. Atenção que este daqui é o L. Ele fala em um adulto, este tubo tem aproximadamente 17 centímetros. É o comprimento do tubo. A voz normal de um adulto ocorre em frequências situadas aproximadamente entre o primeiro e o terceiro harmônicos. Considerando que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, os valores aproximados em hertz das frequências dos três primeiros harmônicos da voz normal de um adulto são... Nós vamos usar esta imagem aqui. No caso, ela mostra o quinto harmônico em Rick, por quê? Você tem 1, divide aqui, 2, 3, divide aqui, 4, 5. 5 λ sobre 4 é igual a L. E aí você vai ter o E, o λ, na verdade, porque você já tem o L, 0, 136 metros. E aí você vai descobrir o quê? A frequência no quinto harmônico. Nós vamos usar primeiro o quinto harmônico. Para descobrir a frequência, você vai usar o V igual a λf. Para descobrir a frequência no quinto harmônico, é a velocidade de 340 sobre o λ, que vai dar 2.500 hertz. Você já mata, que é a alternativa E. Mas, como você sabe que no quinto harmônico é 5 vezes maior que a frequência do primeiro, você pega o 2.500, divide por 5, beleza, deu 500 hertz, que é a frequência do primeiro harmônico. E no terceiro vai ser 3 vezes a frequência do primeiro harmônico, 1.500. Fechou, alternativa E. Olha que beleza. Meu povo, é isso, é basicamente isso. É simples, não tem muito o que a gente fugir de λ sobre 4 igual a L e pensar nesses harmônicos e tudo mais. É bem tranquilo, bem de boas. Tá bom? Bora para o 4, então. O 4 da Fulvestre, 2013. Uma flauta andina, ou flauta de pã, é constituída por uma série de tubos de madeira de comprimento diferentes, atados uns aos outros por fios vegetais. As extremidades inferiores dos tubos são fechadas. Leu fechadas, já pensa, λ sobre 4 é igual a L. A frequência fundamental de ressonância em tubos desse tipo corresponde ao comprimento de onda igual a 4 vezes o comprimento do tubo. É basicamente isso, λ é igual a 4L, certo? Em uma dessas flautas, os comprimentos dos tubos correspondentes, respectivamente, as notas μ, e lá são aproximadamente tanto. A gente quer descobrir isso. Tá bom. Vamos descobrir o quê? L é igual a V sobre 4F. A gente consegue chegar nessa relação aqui. E aí você vai o quê? Substituir a velocidade e a frequência para descobrir o comprimento na nota μ e na nota L. Henrique, por que o comprimento muda? Se você já viu uma flauta de pã, você viu que tem tubos com comprimentos diferentes. Tá bom? Para gerar sons diferentes. Tá bom? Então, você tem um tubo maior, um tubo menor e assim vai. Tá bom? E aí você acaba chegando, calculando tudo bonitinho, na alternativa C de cebolinha. Que beleza, né, meu povo? Bem tranquilo o exercício também, bem de boas. E aí, só alegria. Então, bora seguir? Bom, exercício número 5 da FUVEST 2018, segunda fase. Esse exercício aqui é importante. Vamos lá. Um alto-falante emitindo som com uma única frequência é colocado próximo à extremidade aberta de um tubo cilíndrico vertical preenchido com um líquido. Na base do tubo há uma torneira que permite escoar lentamente o líquido, de modo que a altura da coluna de líquido varia uniformemente no tempo. Partindo-se do tubo completamente cheio com o líquido e considerando apenas a coluna de ar criada no tubo, observa-se que o primeiro máximo de intensidade do som ocorre quando a altura da coluna de líquido diminui 5 centímetros e que o segundo máximo ocorre 1 minuto após a torneira ter sido aberta. Vamos com calma. Determine, letra A, o módulo da velocidade V de diminuição da altura da coluna de líquido. Vamos pensar o seguinte, nós temos aí, nós temos o tubo cheio. Depois, o primeiro máximo de intensidade ocorre quando a altura da coluna de líquido diminui 5 centímetros. Então, diminuiu 5 centímetros. Está aqui, essa distância é 5. Depois, o segundo máximo vai ser 1 minuto depois. E aí, então, vai ser com 15 centímetros. Por quê? Tubo fechado. A gente consegue, lendo o exercício, a gente já fala que é um tubo fechado. E aí, como nós vamos pensar isso? Por que vai ser 15? Porque é o terceiro harmônico. Lembre-se disso. Ele quer a velocidade V igual a ΔE sobre ΔT. Beleza? E aí, ele quer a velocidade V na diminuição da altura da coluna de líquido. Então, ΔS, 15 centímetros sobre 1 minuto, que no caso é 60 segundos. Velocidade, 0,25 centímetros por segundo. Ele não especificou a unidade, pode deixar assim. Está bom? Fechou? Fechou. E aí, na letra B, ele quer a frequência F do som emitido pelo alto-falante. V é igual a λF, porém, você quer descobrir o λ. Você tem o tubo 5 centímetros. Ali, eu estou pegando do primeiro. É igual, aí você vai ter o L é igual a λ sobre 4. Você vai descobrir, então, que o λ é 0,2 metros. E aí, você vai descobrir a frequência fundamental. Está bom? Que é 1.700 hertz. Fechou? Fechou. Letra A e B, sucesso. Agora, a letra C e D. Sabendo que uma parcela da onda sonora pode se propagar no líquido, ou seja, vai sair do ar e vai para o líquido. Porém, a frequência permanece a mesma refração. Está bom? E aí, nós vamos ter o quê? Na letra C, comprimento de onda λ deste som no líquido. E é o que eu falei. Dado que a frequência após a refração da onda sonora para o líquido não se altera, temos que V igual a λf, a velocidade no líquido é 1.700, λ é o que eu quero, a frequência é 1.700. Portanto, λ só pode ser 1 metro. Está bom? E na letra D, para encerrar com chave de ouro, o menor comprimento L da coluna de líquido para que haja uma ressonância deste som no líquido. Olha o que ele fala aqui, note a dote. A ressonância em líquidos envolve a presença de nós na sua superfície e aí vai imitar as ondas sonoras em cordas, que aí o L vai ser λ sobre 2. O λ é 1 metro sobre 2, 2. O L vai chegar em meio metro. Olha que beleza, meu povo, exercício bem legal da FUVEST, bem legal mesmo. E aí, com este exercício, já encerramos aqui a nossa aula, meu povo. Meu, muito, muito obrigado de verdade pela sua companhia, pela sua atenção e por tudo, tá bom? Meu povo, um grande abraço, meu, muito obrigado. Tamo junto, bons estudos e até a próxima aula, meu povo. Nos vemos e até mais!